Boa noite, Blumenau! Sejam bem-vindos ao Espetáculo do Advento, um evento de som, cores, música, emoção e alegria. Através do canto lírico, contaremos uma das mais belas histórias da humanidade. Aproveitem o espetáculo! Dezembro chegou, e junto com ele, um tempo de Natal. É tempo de Advento, tempo de espera, para celebrar uma das mais belas histórias contadas ao longo de toda a humanidade. A história de um menino que nasceu pobre, espalhou e semeou amor e prosperidade por onde passou. Em tempos modernos, as pessoas andam mais preocupadas com os presentes, e parecem esquecer do verdadeiro significado do Natal. O nascimento de Cristo, e com ele, a renovação na humanidade, na esperança de um futuro melhor, repleto de paz e cada vez mais amor. Vamos relembrar a verdadeira história do Natal. A história do Natal. A história do Natal. A história do Natal.